Todo mundo tá feliz Todo mundo pede bris, todo mundo pede bris Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bris, todo mundo pede bris Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei E, 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 tchimbolele Iñaku, nhancu, xiqui, xiqui, balancê Hey, e, tchimbolele Iñaku, nhancu, xiqui, xiqui, balancê Hey, hey, hey Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tinolele Inheco, 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 chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tinolele Inheco, 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 chique, chique, balancei Tinolele Inheco, 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 chique, chique, balancei Yeah, 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 yeah Tinolele Inheco, 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 chique, chique, balancei Yeah, 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 yeah Tinolele Inheco, 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 chique, chique, balancei Yeah, 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 yeah Shiki shiki balance, yeah, 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 yeah